Quarta-feira, dia 27 de março. Bom dia, pessoal. Vocês estão vendo agora que é de dia, não importa se você está assistindo de noite. Nosso amigo Câmara, editor-chefe, Diego, está viajando para Natal. E temos o nosso novo editor, Câmara, que um dia já foi garçom também, Jolson KM Caseiro. Jolson, me fala alguma coisa aí, pessoal. E aí, galera? Hoje pode ser considerado dia do nada. Por que dia do nada? Bem, vamos analisar aqui as notícias que hoje não são nem um pouco engraçadas, né? Você lembra da América dos Dedos? Você lembra da América dos Dedos, Jolson? Aquela mulher que... Você não soube, não? Quem é a América dos Dedos? Vamos... Deixa eu olhar aqui. É... Ferraz de Vasconcelos. Está pegando muito? O vento, um pouco. Mas o quê? Assim, o vento é ambiente, né? Não, mano. É, o vento só vem quando você não pode se instalar. A América dos Dedos é uma América dos Sambu, hein? Lá na parte do Banho de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, que, cara, ela tinha numa maletazinha. Sabe aquela necessaire, né? Ela tinha lá seus 12 dedos, né? 6 dedos, meia 12 dedos de silicone. Aí você pergunta, pra que ela quer 6 dedos de silicone? Bem, ela usava isso pra bater o ponto dos colegas, né? Olha aí, que legal ser esse acidente e tal. Chega no Sambu, não tem médico. E os caras estão em casa fazendo um churrasquinho, né? Mas, assim, isso já é notícia passada. Mas você sabe o que aconteceu até agora com isso aí? Nada. Sabe aquele estudante que atropelou lá o cara de... O cara lá da bicicleta que perdeu o braço? Bem, eu tinha dito que eu não ia falar nada sobre isso, mas o mais engraçado de tudo é o que sabe o quê? Que nada aconteceu, o estudante acabou de ser solto aí, abre as corpos e tal. Isso quer dizer que vai ficar por isso mesmo e o boy lá que perdeu o braço e a bicicleta que se foda, né? Último Enem, aquelas relações maravilhosas que envolviam hinos e receitas de miojo. Sabe o que aconteceu? Nada, né? O governo agora vai ficar por isso mesmo e tal. Uma palhaçada total, né? Por parte dos estudantes do governo, de quem corrigiu, de quem elaborou. E a única medida que o governo vai tomar é colocar novas regras para o Enem desse ano. Então, pra você aí que já pensou em colocar a história de Goku ou botar a câmera merrada nas provas aí, fique sabendo que se você fizer isso esse ano, você vai se fuder, né? Eu sou o Blinkinando e vamos começar mais um Pensadores da Internet. Você falou aí do Enem, tem um amigo meu no ensino médio que o professor de história dele pediu pra ele fazer um trabalho sobre descrever a Guerra da Farroupilha. Aí o começo era a Guerra da Farroupilha e o final era a Guerra da Farroupilha. O meio era o Império Contra-Ataca. Império Contra-Ataca? O cara tirou 10. E aí, cara, você sabe quem tá gravando aí? Eu sei. Pensadores da Internet! Começando com a frase de hoje, boa noite, até amanhã. Cara, Johnson, você joga RPG, eu jogo RPG, todos jogamos RPG, né? Então, assim, nós sempre temos aquela coisa, perseguição da igreja, das pessoas. Todo mundo persegue o jogador do futebol. Enfim, o jogador Bruno matou lá, a esposa, mas foi um crime, né? Aí quando é agente, que eu digo algum RPGista, né? É pacto com o demônio, é o cão, não sei o que, os meninos, etc. Bem, mas essa frase é absolutamente uma crítica a você que fala da galera que joga RPG, tem a maior discriminação e narra sua vida no Facebook. Johnson já percebeu que muita gente narra a vida no Facebook como se fosse um RPG, né? Acordei. Não é um RPG de primeira pessoa, né? Acordei. Tô indo malhar. Vou almoçar. Mãe tá não sei o que. Cara, isso aí é meio sem graça, né? E tal, assim, depois de um tempo, depois de você colocar isso 50 vezes no dia, né? O cara já quer pegar um pedaço de pau e bater em você até matar. E eu não falo isso como um RPGista. E eu não falo isso como um RPGista. Eu falo isso como um ser humano normal. Mas o Facebook é seu, a rede social é sua, como diz, você fala o que você quiser, né? Foda-se. Com esse texto aí desse pensador, eu finalizo aí mais um Pensadores da Internet. Então, obrigado pela sua paciência aí. Obrigado por assistir esse vídeo aí. E até a próxima. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem uma cabra aqui perto? Bom, pessoal, se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, comente, dê sua avaliação e tal. Curta em like. Aqui nossos links, nossa page aqui. Vou deixar o link aqui embaixo, pra quem quiser clicar direto aí, já vai parar lá. Eu poderia estar matando, roubando, cheirando cola. Eu estou aqui pedindo só um like, só um compartilhamento. Quando você clica em like, você ajuda bastante. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.